Olá pessoal, namastê. Meu nome é Marifiali e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a Ayurveda. A Ayurveda é a nossa comunidade de práticas. A gente está adotando um método originário de transmissão de conhecimento na rede. Então a gente se reúne para estudar, a gente se reúne para praticar, a gente se reúne para encontrar e fortificar o Dharma. E o Dharma é o conceito que eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre ele, porque ele é um conceito muito importante e fundador na tradição hindu, que vai se espalhar para as outras tradições da Ásia. A gente encontra na China o conceito de Tao, no Budismo o Dharma ganha o próprio sentido dos ensinamentos do Buda, no Jainismo, no Sikhi. Todos esses conceitos vão estar muito presentes nessa cultura da Ásia. Então, o que é Ayurveda, a nossa comunidade de práticas? É essa reunião que a gente faz toda segunda, quarta, sexta, sete horas da manhã, para praticar Yoga, meditação e aprofundar um pouco essa reflexão filosófica do que essas tradições têm para nos dizer. E uma pergunta muito frequente das pessoas com relação à tradição védica é se isso é uma religião. E aqui eu quero fazer um pouco essa distinção a partir desse conceito aqui de Dharma. O conceito de Dharma, ele indica uma ideia de lei universal. E que é uma lei universal que não é apreensível pela consciência humana. Ela não está assim escrita. Esse é o texto moral, como nos dez mandamentos. É assim que se vive. Dharma é a busca dessa compreensão, dessas leis naturais, desses princípios da vida que transcendem a compreensão humana, porque o ser humano está dentro, é englobado por esse Dharma. Então, a gente pode viver uma vida dhármica e ter uma compreensão do que é Dharma na nossa vida. Então, esse é um conceito muito importante, porque ela faz uma boa diferença, porque na compreensão dhármica da realidade, ela é um pouco diferente dessa compreensão da fé que marca as tradições religiosas ocidentais. Então, se você acredita nas palavras do profeta Maomé, ou se você acredita que Jesus morreu na cruz para purificar os seus pecados, essa fé vai te garantir uma salvação. Entende? Se você acredita que é a missa todo domingo. Entende? Esse sistema de crença ligado à fé, que é um atributo da atividade mental, é muito diferente de Dharma. Porque Dharma, você vai ter que trazer essa dimensão para a sua vida. Entende? Na dimensão dhármica, vale como você vai viver a sua vida, como você vai agir de acordo com essas leis naturais, de acordo com esse caminho. Na tradição chinesa, um conceito central muito importante é o conceito de Tao. Entende? Que também fala de você seguir esse caminho, que é o caminho da natureza. Mas você não nasce sabendo. Nesse processo do Dharma, quanto mais você pratica, mais você desenvolve uma capacidade de compreender essa inteligência que é maior que a sua inteligência. Então, isso é bem claro. Se você leva uma criança num museu e ela vê uma obra de arte, ela não vai ter a mesma compreensão que você é um adulto que teve acesso à cultura e tal. Então, a mesma coisa, uma coisa bem diferente é que as religiões, e é por isso que, então, a tradição dhármica não é propriamente uma religião, ela vai tentar fazer um processo universal. a igreja universal, a igreja católica, que é para todos tudo igual. Caramba, para todos tudo igual. Entende? E, por exemplo, isso tem uma repercussão na Ayurveda quando a gente tem, então, um remédio que é igual para todo mundo. Não, esse remédio que cura todo mundo. Na tradição dhármica, esse processo, ele é sempre individual. Você que vai ter que fazer esse caminho. não importa se tem um santo na sua família, se você é amigo do guru, se o pastor te abençoou, não abençoou, se você disse sim perante um monte de gente para garantir a sua salvação, não tem esse conceito de salvação por empréstimo. Entende? O processo para você alcançar a liberação, para alcançar o Nirvana, para alcançar a Moksha, depende de você transcender a sua consciência para se ligar a essa consciência da unidade. Então, a gente fala de unidade, mas não de universalidade. Entende? Existe uma consciência da unidade, mas uma vez que você fez o seu processo de autoconhecimento, que você percorreu o seu Dharma, o encontro da sua vida com, alinhado com esses princípios e leis universais. isso é muito parecido com o que vai acontecer mesmo na tradição grega. Então, estava lá escrito no oráculo de Delfos, Gnose Gnose Teltum. O que quer dizer Gnose Teltum? Caramba! Gnose Teltum quer dizer conhece-te a ti mesmo. Então, a ideia das tradições dhármicas vão falar que você vai ter que fazer esse trabalho de discernimento para saber o que é bom para você e o que não é. Não tem fórmula universal. Um jeito de meditar vai ser o seu jeito de meditar, um estilo de yoga vai ser mais adequado para você, a alimentação vai ser individualizada. Então, isso é muito importante porque decorre dessa compreensão de que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho e os princípios que se alinham com os princípios naturais, mas de forma personalizada. não basta uma adesão coletiva a um processo coletivo religioso. Aliás, os mestres dos Vedas vão dizer que a religião organizada serve para você despertar essa inteligência de busca por si mesmo dessa verdade universal. aparece isso também na tradição cristã quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de você num tar emprestada numa casa numa igreja do lado de fora dentro de uma religião institucionalizada que te promete a salvação em uma vaguinha no paraíso. Então, é só para a gente entender que essas visões de mundo vão produzir uma medicina. Aqui, na tradição cristã a gente tem a ideia de que o pecado o pecado é a fonte do adoecimento e você tem que combater o pecado. Aqui, a gente tem uma noção de que se você viver de acordo com os princípios da natureza você não fica doente e mais do que isso você prepara o seu corpo para ele ter condições de acessar esse conhecimento maior essa inteligência divina que governa a natureza e o mundo entende? Então, existe uma possibilidade de ignose de conhecimento direto de realização e autorealização da sua verdadeira natureza que restaura essa unidade da consciência então, isso é muito mais um sistema filosófico do que uma religião institucionalizada então, Dharma é um caminho é um algo que você vai ter que percorrer e que ninguém pode percorrer por você entende? essas noções são super importantes porque essa realização você que vai ter que fazer na tradição cristã Jesus chegou lá e falou eu e o meu pai somos um eu estou ligado lá na fonte entende? e falou que todos nós podemos fazer isso e ainda mais mas depois ficou proibido entende? embora a gente tenha na vida dos místicos cristãos essa experiência da prática de oração da prática de recitação de cânticos religiosos a prática da meditação enfim uma série de práticas que podem ser comparadas com as práticas que vem da tradição da Ayurveda esses são exemplos a gente não é comandado pela igreja para fazer isso meditação práticas de recitação entende? tem uma outra oração né? tradição católica por exemplo pai nosso ave maria né? mas não tem essa essa questão de você fazer da sua vida e do seu caminho de vida um processo que corresponda a esse a esse caminho que te prepara para a autorealização para a transcendência da atividade mental então isso é uma distinção muito importante desses dois caminhos e aí uma medicina que decorre disso vai ter um prato de comida específico para você vai ter práticas né? de meditação de yoga específicas para você então essa individualização do que que é bom para você e que as vezes não vai ser bom para outra pessoa esse esforço decorre dessa cosmovisão das tradições dhármicas de que você vai ter que percorrer o seu caminho você vai ter que encontrar essa verdade dentro de você e que o guru quem é o guru né? o guru é aquela pessoa que te leva das trevas para a luz aquela pessoa que te desperta e te coloca no caminho que você mesmo vai ter que percorrer por você mesmo então não tem essa coisa assim da do aval entende? chega alguém ali que garante a sua salvação e o seu cantinho o seu pedacinho de terra no paraíso está lá reservado entende? então embora a gente tenha essas noções mesmo de uma das expressões da lei que é a lei do karma então a gente tem isso na tradição cristã quando diz que você vai colher aquilo que você plantou entende? você tem expressões dessas leis na tradição cristã então vamos já que plantamos aqui vamos desenhar uma rosa na tradição cristã de que se você plantou uma rosa você vai colher uma rosa se você plantou um jacinto você vai colher um jacinto um jasmim jacinto é a pedra da nova Jerusalém uma flor de jasmim os lírios do campo então essa ideia de que os lírios do campo não tecem nem fiam e de que a gente pode viver em harmonia com a natureza está lá presente mas ela é muito diferente na perspectiva então aqui como o pecado é uma coisa que a gente precisa combater então assim como o sacerdote vinha antes e espiava os seus pecados com orações a gente fica às vezes esperando que o médico tenha esse mesmo papel de ir lá purgar a sua doença te dar uma pílula te dar uma hóstia e te livrar do pecado aqui não é o seu estilo de vida são as conquistas que você faz no seu cotidiano que vão ser responsáveis pela condição de saúde para você viver e suportar um despertar espiritual vou botar aqui a auréola que aparece nos anjos e nos santinhos que é essa luminosidade que decorre de um estado de saúde e plenitude então é isso gente eu queria conversar um pouquinho sobre essa distinção para a gente entender que Dharma também não é religião religião parte do princípio de que você estava no paraíso estava lá tudo certinho no paraíso aí você caiu do paraíso então se desligou de Deus e por isso você precisa religar esse processo das tradições dhármicas você você nem nenhum ser no universo pode se desligar de Deus porque essa centelha divina está dentro de você o reino dos céus está dentro de você e de todos os seres e é por isso também que a gente faz aquela saudação com Pranamudra reunindo as mãos sobre o coração vou botar aqui esse bonequinho aqui reunindo as mãos sobre o coração e falamos então Namastê que quer dizer não eu fazendo uma referência a esse divino que está no outro fazendo uma reverência eu me inclino perante a você eu te reverencio como parte dessa unidade como um outro filho de Deus vamos dizer assim então essa condição de que somos todos filhos de Deus que é a defesa de Jesus perante os seus inquisitores mas como é que pode você sendo um homem dizer que é filho de Deus ele falou mas não é isso que está escrito nas nossas escrituras que somos todos filhos e filhas de Deus ah é mas vamos botar esse garoto aí na cruz entende então essa condição de que somos filhos de Deus de que o divino então está dentro de nós é uma condição muito importante e ela tem implicações na reflexão sobre a saúde na reflexão sobre o nosso estilo de vida e na responsabilidade que a gente passa a ter sobre a nossa própria liberação transcendência e realização deste reino de Deus dentro de nós queridos muito obrigado vou fazer o convite mais uma vez assina o canal ativa a notificação se curtiu dá um joinha mas a gente vai gravar uma série de vídeos lá para a nossa comunidade Ayurvida que a gente se reúne para praticar yoga meditar e aprofundar esses temas juntos obrigado e aí